Domingo, ele foi parar numa aldeia de índios. E para mostrar com quantos paus se faz uma canoa, ele desafia jacarés. E pega piranha na unha. As aventuras de David Brasil e Maíra na Amazônia. Celso Portioli apresenta Domingo Legal ao vivo. A partir das 11 da manhã, no SBT. Domingo Legal ao vivo.